Se tu fosse um artista internacional e chega o produtor e pergunta Quais são suas exigências do camarim? O que você iria solicitar no seu camarim? E o vídeo de hoje é isso aqui galera 16 exigências mais bizarras de camarim, dos artistas Cara, é cada exigência bizarra que chega a irritar Vocês que estão acompanhando aqui o canal sabem que eu tô fazendo show pelo Brasil inteiro E cara, eu tento sempre facilitar a produção Eu não tenho nem que exigir nada, tá ligado? O que tiver lá tá bom, se tiver uma água tá bom, já tá ótimo Temos aqui alguns pedidos como por exemplo Van Halley, eles pediram um chocolate MM no camarim, tá ligado? Aquele chocolatezinho MM, só que não pode ter as bolinhas marrom Tem que tirar todas as caralhas das bolinhas marrom, velho Mas é claro que tem muitos artistas que pedem essas coisas específicas no camarim Só pra ver se o produtor leu todo o contrato, tá ligado? Porque tem muito produtor pilanta que nem lê porra nenhuma Só contrata o cara e foda-se Vamos lá, primeiro aqui da nossa lista Banda Kiss Os caras vão direto ao ponto e pedem pros produtores Deixar umas bonecas infláveis Mas não é qualquer boneca inflável As bonecas infláveis tem que ter a logo da banda Cara, o que eles vão fazer com essas bonecas infláveis? Ah, eu não sei, né cara? Ah, wanna rock and roll all night Segundo aqui da nossa lista Marilyn Manson Sweet dreams Marilyn Manson é o segundo aqui da nossa lista E para seu conforto, o asso pede que o clima esteja na menor temperatura possível Ajustando o ar-condicionado para abaixo dos 14 graus Para degustar, Marilyn Manson pede porções de Doritos, pipoca e balinhas de goma E não é de qualquer marca Bom, até aí parece simples Mas pra complicar ele pede Uma prostituta careca e desdentada à sua inteira disposição O que caralhas ele vai fazer com uma prostituta careca e desdentada eu não sei, meu irmão Terceiro aqui da nossa lista Elton John O cara é aficionado por flores, brother Ele é bem paranoico com a segurança dele também Ah, isso é um direito dele que ele tem, né? Que tem tantos artistas aí que já tomaram um tirambaço aí e morreram no meio da apresentação, né? Ou é perseguido por fãs, sei lá O cara não sabe se é fã ou se é hater, tá ligado? É uma coisa, uma paixão de louco E aí vai lá e dá um tiro no cara e mata, tá ligado? Mas o cara é extremamente aficionado por flores, cara E assim, é bem específico a parada Ele pede que o camarim dele tenha plantas naturais Ficus ou palmeiras Eu nem preciso pronunciar, porra, de nome de planta De dois metros de altura e flores frescas Nada de cris... crisântemos Que porra de nome é isso de flor? Lírios, cravos ou margaridas Cinco vasos quadrados de vidro com as flores Cinco das vermelhas e duas das brancas E somente rosas Ah, mas de foda Os caules das rosas não deverão ter espinhos E medir exatamente 11 centímetros 11 centímetros aqui, ó Aqui, ó O quarto aqui da nossa lista é Iggy Pop O cara mete 18 páginas de bagulho específico pro camarim dele Entre elas Um tradutor ótimo em inglês que não tenha medo da morte Um palco livre de obstáculos para que ele possa correr De maneira desenfreada E sete anões vestidos como o clássico da Branca de Neve E sete anões Tem uns malucos que abusam da boa vontade do produtor, cara Eu já organizei muito evento E sei a correria que é fazer a porra de um evento, tá ligado? A gente tem que pagar o cachê Tem que pagar a produção Tem que fazer a logística Tem que... Cara, tem que... É muita função Aí vem uns caras e pedem uns bagulhos absurdos, velho Quinto da nossa lista A Madonna Bits, a Madonna Ela pede para que seu assento seja trocado todas as vezes que ela vá ao banheiro Ai, pedãozinho, pedãozinho Olha aqui meus hermes, Madonna Sexto da lista Jonathan Davis do Korn, velho Ele pede algumas paradas bizarras Entre elas Um médico Beleza, tem todo o direito de pedir um médico Um dentista Começou a ficar bizarro já E um advogado, velho Pra que caralhos ele quer um advogado, velho? Sétimo da lista O Eminem Alguns daqui vão achar esquisitaço Outros vão achar Ai, que fofinho Mas o bicho não vai fazer o seu show Sem levar a sua carpa de estimação Isso mesmo que você ouviu Ele leva o peixe dele Aí ele solicita que tenha um tanque especial Pra ele poder colocar a carpinha dele lá O peixinho dele lá No camarim Ai, que corte, corte Que fofinho, meu Deus Oitavo da lista Nine em chinês Diz aqui que os caras pedem duas caixas de amido de milho Pra tirar a calçadinha depois do show, velho What the fuck is that, man? Nono da lista Monthly Crew Sem dúvida os caras são os maipidão, velho Os caras pedem tudo que tu pode imaginar, cara Os caras pedem muita coisa Vou ler algumas coisas aqui que eles pedem, tá? Se liga Uma jibóia de 12 metros E o cronograma das reuniões dos acólatras anônimos da cidade que ele estiver tocando Um balde de gelo Quatro velas Uma machete Uma faca de aço inoxidável de combate com lâmina dupla Não serrilhada E uma submetralhadora automática específica Aqui, ó Heckler e Cochion Eu nem sei pronunciar essas porra Com 500 cartuchos de 9mm Cara, será que esses caras que pedem essa montoeira de coisa no camarim Ou eles vão dar muita risada disso no futuro Ou eles vão se arrepender drasticamente Quem nunca morreu jogando o Mario só porque voltou pra pegar a porra da moedinha Não sabe o que é arrependimento, tá ligado? Se você tá começando sua banda agora Não peça nada na porra do seu camarim, velho Vai tocar lá, faz teu show, faz teu público e fica na tua, meu irmão Os caras de aqui já tem anos de estrada e eles, né? Bom, mas zoeiras à parte, vamos pra décimo da lista Led Zeppelin Quem diria até os deuses do rock, Led Zeppelin, velho Diz aqui que os caras não saiam de casa se não tivesse um ferro e uma tauba de passar roupa Eles odiavam roupas amarrotadas Não, 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 não vou fazer o show aqui hoje aqui porque eu preciso... A roupa tá amassada Vou bater cabeça e eu preciso que essa roupa aqui, né? O solo não vai sair bonito se a minha roupinha não estiver bonita, tá? O onzemo da lista, ACDC Os caras exigem tanques de oxigênio com máscaras para o camarim, velho O que é um tanque de oxigênio, velho? É pra saúde isso? Porque eles estão fumando muito cigarro na vida, então é pra saúde essa porra? Se eu for pra saúde, tudo bem, aí tem que exigir mesmo Agora por que é isso aqui? Não sabe? Também não sei por que é um tanque de oxigênio Dozemo da lista, Lady Gaga Uh, Lady Gaga Mama, oh mama, oh mama, oh mama, gaga Uh, lalá A Lady Gaga pede uns bagulhos bem estranhos Por exemplo, no show do Rio de Janeiro que ela fez aqui Ela pediu nada mais, nada menos do que lhamas no camarim Ah, e elas não podiam ser mancas Tinham que ser lhamas normais, sem serem mancas Mancas Eu falei mancas meio... Meio gourmet, assim É mancas, é mancas E também diz aqui que ela pede um manequim com pelos pubianos rosas Décimo terceiro da lista, esse aqui é um dos mais absurdos que eu já li na minha vida Já li na minha vida uma coisa tão absurda, você vai ouvir agora Jennifer Lopes, quando veio ao Brasil Pediu pra que a caralha do seu café fosse girado no sentido anti-horário Pra que girar a caralha? Não Não, tá errado, é no anti-horário Então pode girar o café no anti-horário agora A terra vai girar ao contrário, o show dela vai ficar ao contrário É uma conspiração do negócio ao contrário Não, agora Décimo quarto da lista, Justin Bieber A caralha do Justin Bieber pede para que tenha no camarim balinhas em formatos de peixinho Meu Deus, que fofo Décimo quinto da lista, Fat No More Quando esteve aqui no Brasil, por exemplo, eles pediram para que no seu camarim tivesse toalhas fofinhas E deixaram bem especifico o seguinte Queremos toalhas fofinhas e felpudas como um coelhinho num dia de verão E pra fechar a nossa lista, o décimo sexto da nossa lista O Sister for Down, eles pedem um negócio que não é tão complicado assim Mas é, chama atenção Eles pedem para que no camarim tenham camisas pretas, ok, fácil E um pacote de meias pretas com listras amarelas Caralho, velho, não pode ser real, velho Não é tão difícil assim de encontrar, mas também não é fácil Aqui eu não vou encontrar, eu vou demorar para encontrar essa porra, velho Meia preta com listra amarela Pra que eles querem isso? Eles nem usam isso no show, porra Bom, galera, esse foi mais um vídeo Se vocês gostaram, avali, deixe seu gostei E assista meu último vídeo sobre os 10 tipos de metaleiro E é nóis, galera Uou